Olá, queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos em Milão, na Itália, e refletiremos sobre uma nova vida. Muitas pessoas que atendam como psicanalista dizem que querem voltar a ser aquela pessoa feliz, alegre, otimista, positiva, cheia de vida que eram antes e não conseguem sozinhas. Hoje estava meditando que até as árvores perdem as suas folhas no inverno para poderem florescer na primavera. É bom lembrar que viver é um esforço e uma conquista própria. Não podemos viver como os outros querem que vivamos, mas como o nosso coração nos pede. Existem situações que nos trazem muitos sofrimentos. Não podemos ficar absorvendo tudo como uma esponja. Temos que separar o que é a dor do outro da minha dor. Preciso me perguntar, qual é a dor que eu estou gerando no outro e em mim mesmo com as minhas atitudes? Algumas vezes somos como as árvores. Passamos momentos de inverno, onde tudo parece frio e a desolação assola o nosso coração. Neste momento, é importante não deixar o sofrimento nos tornar amargos, mas sim cultivar a esperança, sabendo que a primavera de um novo dia nos espera. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. 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 Tchau.